E ainda falando de trânsito, a polícia procura pelo motorista que atropelou e matou uma idosa que atravessava na faixa de pedestres. O carro em que ele estava seria roubado e foi incendiado logo após o crime. A família, como já era de se esperar, que é a justiça. O veículo descia a Avenida Guaipó quando mal conseguiu frear e atingiu a vítima. Desta outra imagem de cima, dá para ter uma ideia da velocidade do carro e de como o motorista passa sobre o quebra-molas no trajeto antes do acidente acontecer. A idosa que perdeu a vida é Nair Cordeiro Borges, de 65 anos. Seu José não se conforma com a morte da esposa. Foram 50 anos de casamento. A revolta é bastante, sim. Demais. Demais. Então ele que... a polícia que vê se pega. O motorista foge sem prestar socorro. Segundo a família, a dona Nair não era aposentada. E ela gostava de ter uma pequena renda da venda de latinhas. Por isso, vinha sempre nesta casa de lanches, aqui na Avenida Guaipó, que fica muito próximo à residência dela para justamente pegar essas latinhas. O motorista que atropelou a idosa ainda é procurado e teria colocado fogo no veículo no final da Avenida Tuiuti, poucas horas depois do acidente. É muita frieza. É absurdo, porque passar do jeito que ele passou, atropelar e fugir, não tem como nem ele falar que não viu.